Dando seguimento à nossa reunião, no item 2, projeto de lei do Senado de número 148 de 2011, não terminativo de autoria do senador Círio Miranda, que altera a lei número 12.305 de agosto de 2010, para disciplinar o descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais, tendo sido aprovado para ser favorável Uma palavra, Sua Excelência, o senador Sérgio Souza, que eu designo relator ad hoc Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores Venha exame da Comissão de Agricultura, Reforma Agrária do Senado Federal Projeto de Lei do Senado PLS 148 de 2011 O PLS em Foco, de autoria do senador Círio Miranda, propõe alteração à Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui política nacional de resíduos sólidos para melhor disciplinar o descarte de medicamentos de uso humano e de uso veterinário nos termos do artigo 1º, que modifica o artigo 3º da referida lei A proposta estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de medicamentos de uso humano ou veterinário devem assegurar a implementação e a operacionalização do sistema de logística reversa para o descarte dos remanescentes desses produtos que ficam sujeitos à devolução pelos consumidores, aos comerciantes ou distribuidores O PLS 148 de 2011 tramitou em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 149 de 2011 com o Projeto de Lei 718 de 2007 que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado 169 de 2008 494 de 2009 por versarem sobre matérias correlatas Entretanto, por força da aprovação do Requerimento 502 de 2012 da lavra do autor do projeto a matéria voltou a ter tramitação autônoma sendo redistribuída para a Comissão de Assuntos Sociais também para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle a CMA cabendo a última a decisão terminativa Na Comissão de Assuntos Sociais a matéria obteve parecer favorável seguindo o voto contido no relatório do senador Paulo Paim Observamos, por oportuno, que não foram apresentadas emendas à proposição Passamos então à análise, seu presidente Nos termos do artigo 104b do Regimento Interno do Senado Federal Os temas trazidos a exames pela proposta fazem parte do conjunto de tópicos sobre os quais cabe manifestação da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária em cuja competência se insere a apreciação das matérias quanto à comercialização e fiscalização de produtos e insumos Inspeção e fiscalização de alimentos, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal Inicialmente, ressaltamos que o PLS 148-2011 não demanda qualquer reparo em sua redação por estar amparado em boa técnica legislativa de que trata a Lei Complementar 95 de 1988 com as alterações introduzidas pela Lei Complementar 107 de 2001 Quanto ao mérito da proposição, é suficiente considerarmos que a maioria das pessoas atualmente descarta os resíduos de medicamentos juntamente com o lixo doméstico ou na pia ou no vaso sanitário, conforme pesquisa recente Com potencial prejuízo ao meio ambiente e à saúde pública O problema se reproduz no meio rural, onde se desenvolvem atividades precuárias com descarte de medicamentos veterinários e suas embalagens no meio ambiente com prejuízo potencial à segurança sanitária das crianças e também dos cidadãos em geral e também dos animais e das criações Entendemos que a proposição se mostra oportuna e apresenta a destacada importância e se constitui normatização eficaz para mitigar a ocorrência de casos de contaminação de solos e mananciais por resíduos de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário descartados Acreditamos que o maior controle do descarte dos...